Viver por Cristo A vida verdadeira Seguindo sempre no mundo falaz Fiel a Cristo E a voz do dever Eis o caminho do vero prazer Jesus bendito A ti me entrego enfim Na cruz morreste Por todos nós por mim Só tu és meu Deus Todo meu amor Em mim vive ó Deus E eu viverei por ti Em mim ó Deus E eu viverei por ti Viver por Cristo Onde eu estiver Obedecendo em todo dever Pronto a sofrer Aflição e pesar A cruz A cruz levando Sem nunca murmurar Jesus bendito A ti me entrego enfim Na cruz Na cruz morreste Por todos nós E eu viverei por mim Só tu és meu Deus Todo meu amor Todo meu amor Ó Deus Eu viverei por ti Eu viverei por ti Eu viverei por ti Eu viverei por ti